O assunto que eu vou estar abordando nesse vídeo de hoje é um assunto que foi solicitado pela internet e eles querem saber qual é a opinião dos turcos sobre o Brasil, ou seja, o que os turcos pensam ou acham sobre o Brasil. É sobre isso que eu vou estar falando nesse vídeo de hoje e eu espero que você acompanhe até o final e... Antes de saindo a pauta de hoje, eu convido você que ainda não é inscrito no meu canal, mas tem assistido os vídeos, a estar se inscrevendo, ativando o sininho, participando nos comentários, deixando seu like e se quiser compartilhar, eu agradeço. Sejam todos bem-vindos, vamos para o assunto de hoje. O que os turcos pensam sobre o Brasil baseado em notícias, em documentários, em novelas, seja lá o que for? O que eles realmente acham do Brasil? Em primeiro lugar, eu vou deixar bem claro que isso não quer dizer que é a opinião de toda a Turquia, a maioria dos turcos, mas boa parte deles pensam ou a maioria pensa baseado em cima do que é mostrado no Brasil aqui. Então, eu vou deixar bem claro, isso não quer dizer que todos eles pensam iguais, né? Alguns já até tiveram a oportunidade de conhecer o Brasil e conhecendo pessoalmente é outra coisa, você acaba até desmascarando algumas opiniões, alguns pensamentos que têm baseado no que a notícia mostra. Então, eu vou por tópicos, né? Como vocês podem ver aqui, eu anotei tudo, praticamente deu duas páginas, frente e verso, ou seja, muito conteúdo. Então, pode ser que eu precise estar fazendo esse vídeo em duas partes, dependendo aí do tempo de gravação. Então, vamos lá. Primeiro toque, o que os turcos acham do Brasil todo, país? Eles acham que realmente o Brasil é um país lindo, rico em florestas, em urbanismo, rico pela questão da Amazônia, né? Todos, no mundo inteiro, sabem o que a Amazônia significa para o Brasil e para o mundo. Não é à toa que ela é considerada como o pulmão do planeta, né? Por sua bio, pelas águas potáveis e plantas medicinais e por tudo aquilo que ela possui. Então, realmente, eles acham que o Brasil é um país lindo por essas questões culturais, tudo, né? Segundo tópico, sobre a economia. O que eles acham da economia atual? Preço de mercadorias, alimentos em geral. Eles acham que as coisas no Brasil, algumas são baratas, preços acessíveis, porém, a maioria são caras. Isso baseado em que, Cláudia? Baseado em youtubers turcos que estão no Brasil e que, quando vão ao supermercado, né? Até para fazer uma comparação de preços do Brasil e da Turquia, ou com outras partes do mundo, eles mostram os preços de consumos em restaurante, em bares, em shoppings, né? Ou seja, um todo. E ali, eles tiram as conclusões do que é caro e do que é barato. Então, eles acham que realmente tem coisas no Brasil que são baratas, mas a maioria são caras. O Brasil é rico em variedades, né? Pois, praticamente, se encontra tudo. Realmente, o Brasil, ele é rico em variedades. Se encontra praticamente tudo, não só de variedades no Brasil, dentro do próprio país, como variedade de outras coisas que vêm de fora, né? Como frutas, por exemplo. Você encontra tanto frutas regionais, brasileiras, de tudo quanto é parte do Brasil, e também de frutas que vêm de outros países para consumo dentro do Brasil, né? Então, realmente, o Brasil, nessa questão, é diferente porque, por exemplo, aqui na Turquia, se tratando de frutas, não existe uma variedade grande como a gente tem. Por exemplo, uma fruta que é muito consumida no Brasil, aqui, ela é cara e são em poucas quantidades. É o abacate e o coco. E mesmo assim, ainda é uma fruta muito pouco explorada, o coco, por exemplo. Mas tem na Turquia, mas é caro. Consideram os preços das bebidas baratas, em comparação com a Turquia, que é muito caro. Tanto os produtos nacionais como os importados. Cerveja-se é a bebida mais tradicional e conhecidíssima aqui na Turquia, que é o Praca. Realmente, eles consideram as bebidas no Brasil, realmente, no Brasil, é muito mais barato em comparação com a Turquia. Por quê? A Turquia, nós sabemos que é um país, a maioria muçulmana. Os muçulmanos praticantes, tradicionais conservadores, eles não bebem. Então, baseado nisso, realmente, até porque o governo, o presidente, o não beber, o ser muçulmano não beber e não concorda de também os turcos beberem, porque eles acreditam que, talvez, por isso que o preço das bebidas alcoólicas se elevam tanto, para justamente evitar que as pessoas façam o consumo de bebida alcoólica no país. Mas, não sei também se é verdade, se tem alguma coisa a ver com a questão do governo pensar diferente, fazer diferente. Por exemplo, aqui na Turquia, não é normal você ver eles andando com latinha de cerveja ou aquela garrafinha long neck de bebida alcoólica. De forma alguma. Se consome ou nos bares, restaurante ou em casa. Mas, como a gente vê no Brasil, como a gente faz no Brasil, que está andando ali na beira da praia e consumindo, realmente, não é normal. Não é aceitável, também. Ao mesmo tempo, pensam que o Brasil é um país pobre, devido às condições precárias de uma porcentagem não possuir o saneamento básico, baseado em favelas e moradias muito simples, muito precárias, por não ter a questão do saneamento básico. Então, eles acreditam que isso, o Brasil, é considerável pobre. Pelo fato de existir em várias cidades moradores de ruas, principalmente na cidade grande, as favelas, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vê isso muito em tudo quanto é parte da cidade, principalmente na região central. É onde está a maior concentração de moradores de rua. Então, eles acham que essas pessoas que moram nas ruas é porque o país não faz nada, tipo assim, estão largados as traças. Mas nós, brasileiros, sabemos que, na verdade, o que se trata dos moradores de rua. Muitos existem, família, têm casas, mas, por algum motivo pessoal deles, eles decidiram abandonar tudo e ir morar na rua. Tanto é que os órgãos que tentam recolher essas pessoas das ruas para um abrigo, eles se recusam a permanecer ali por muito tempo ou praticamente nenhum tempo. Por, talvez, pelo fato de ali existirem regras, tempo para tudo, horário para tudo, existem normas, existe organização, cada um tem que cuidar do seu, cada um tem que manter o ambiente limpo. Então, eles são acostumados na rua onde praticamente não é obrigado a nada, fazem tudo da forma que querem, como querem, quando querem. Se vai para um lugar desse, obviamente que eles vão querer permanecer por muito tempo e acaba retornando. Mas, nós sabemos dessa realidade, nós sabemos por quê. Só que eles aqui fora não sabem, eles acham que o problema dos moradores de ruas é por causa do governo e o país ser pobre, não dar oportunidade de trabalho, não dar oportunidade de melhor moradia. E isso daí vai agravando nessa questão da urbanização por essas pessoas que montam suas barraquinhas, seja lá o que for, pelas ruas do Brasil. As favelas, que é conhecidíssima, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e os estrangeiros mesmo, um dos pontos turísticos deles, quando eles vão ao Brasil, são as favelas. A gente vê muito turista visitando as favelas do Rio de Janeiro, visitando as favelas de São Paulo, nem tanto de São Paulo, mas do Rio de Janeiro, é muito popular receber turistas nas favelas, nas comunidades, como eles falam, porque é uma curiosidade que eles têm de conhecer aquele local que eles não vêem no próprio país. Então, é ponto turístico. Mas isso passa uma imagem que o país realmente é muito pobre, pessoas pobres. Pelo índice de criminalidade nas áreas urbanas, muito assalto, e quando nós falamos de assalto, não se trata de estrangeiros, mas assaltos aos próprios brasileiros. O índice de criminalidade nas favelas, nas regiões centrais, ou seja, praticamente em todo o país, o que eles acompanham através desses youtubers que estão no Brasil, que já estiveram no Brasil e compartilharam momentos de assaltos, de roubo. Então, isso serve para alimentar ainda mais o pensamento deles, que realmente o Brasil se encontra em uma situação precária, em uma situação de pobreza, de extrema pobreza. Por quê? Porque onde existe um índice muito grande de criminalidade, significa que não existe oportunidade de trabalho, que não existe oportunidade de crescimento profissional, que não existe oportunidade de educação. Então, eles acabam indo para o lado da criminalidade, que é mais fácil, conseguindo as coisas mais fáceis, roubando os outros. Então, essa é a imagem que eles têm quando se trata da economia atual do Brasil. gente, é muita informação, é impossível memorizar tudo aqui. Ter o tópico sobre a cultura. Eles admiram pela liberdade das pessoas em fazer o que querem sem sofrer repalhações por parte dos órgãos administrativos aplicando penalidades ou advertência. Como é feito na Turquia, aqui nem tudo é permitido para cidadão fazer. Há um controle muito grande por parte do governo e da polícia. O tempo todo há controle nas ruas e estradas sendo barrados pela polícia e tendo que apresentar documentos. Então, eles admiro muito essa questão da liberdade que o brasileiro tem se tratando de poder ir e vir, né, sem de repente ser barrado na rua por uma blitz, né, da polícia. Por quê? Porque aqui na Turquia realmente existe um controle muito grande dos órgãos da polícia em cima dos próprios cidadãos turcos. Quando eu falo um controle muito grande é porque não se trata só de estrada. De um controle, ah, de repente uma pessoa está dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. Não. Aqui o tempo todo e tudo quanto é tipo de documento. Então, eles não têm essa liberdade. Por exemplo, eu falo aqui que no Brasil existe motivos para a polícia estar parando um carro de um cidadão brasileiro comum. ou ele fez algo de errado e foi denunciado ou ele é suspeito de algum crime de algo de errado que ele fez. Aí sim, sendo de policial nas ruas brasileiras, nas cidades brasileiras parando e pedindo documento, isso a gente não vê. Não é uma coisa normal, já que é normal. Então, eles admiro muito essa questão da liberdade, né, de não ter esse controle assíduo do governo em cima ali de brasileiros de tal tempo todo a polícia que praticamente são, eu vou ser bem sincera, aqui eles vivem sob pressão, né, é uma opressão e uma pressão. O tempo todo tipo, tem polícia ali, será que estou fazendo alguma coisa errada? Será? Entendeu? Então, isso é uma coisa que eles admiro na questão do Brasil com relação a uma Turquia. Sobre lazer e diversão. Acho muito interessante a maneira que os brasileiros levam a vida como se não existissem problemas. Estão o tempo todo festejando, sempre alegres, reunidos com amigos em bares, nas praias, praticando seus esportes, acompanhando, acompanhado de bebidas, comidas, coisa que não é normal por aqui. O máximo que eles fazem são se reunir nos parques com guloseimas, tomando um belo chá turco, bebida alcoólica não. Então, o que que eles acham da maneira que o Brasil, que o brasileiro se diverte, curte seu lazer? Eles acham muito interessante porque o brasileiro, ele é visto no mundo como um povo alegre, como um povo que está o tempo todo sorrindo, está o tempo todo festejando, né? Então, assim, essa imagem que eles têm de nós brasileiros pelo mundo inteiro, basta ter uma Copa do Mundo para ver que aonde tem um barulho ali, aonde tem um sambinha, aonde tem festa, pode crer que é uma turma brasileira, né? E logo chama atenção. Então, porque é típico realmente, né, de nós brasileiros, enfrentamos problemas, enfrentamos, temos problemas, temos, mas a gente encara de uma forma diferente, né? A gente procura ver de forma diferente, absorver de forma diferente e não deixar isso nos fazer mal no lado pessoal, né? Então, realmente, o mundo inteiro vê o povo brasileiro como um povo muito alegre, feliz, receptivo, né? O tempo todo ali está prestativo, né? Sempre tentando ajudar, é mais humanitário, né? Então, eles admiram muito essa questão do lazer e da diversão do brasileiro. Sobre a higiene, em geral, dos brasileiros, esse tema é meio polemiquinho, porque eu já vi em rede social falando, ah, turco não gosta de tonabane, turco não escova a dente, turco isso, turco aquilo, né? Então, o que que eles acham dos brasileiros na questão do higiene, da higienização? Não se tem muita positividade quando vem lixos espalhados pelas cidades, ruas e calçadas. Eles acham que o Brasil não é um país que preserva muito a questão da higiene, por quê? Porque se vê pelas ruas, pelas calçadas, sujeira de tudo quanto é jeito, lixo, né? O povo mesmo joga coisa na rua, no chão, então, esse aspecto aí eles acham que a higienização no Brasil, ó, por exemplo, nas cidades grandes devido aos moradores de rua, existem fezes e xixis, fora, né, as sujeiras dos animais que ficam ali e não limpam e vem um e pá, carimba com sapato, né, que isso já é uma coisa que eu vou falar depois, então, eles ficam perplexos com relação à higienização das pessoas no Brasil, por quê? é a questão das cidades, por exemplo, nós estávamos assistindo, acompanhando um youtuber que estava no Brasil, vários, e eles foram visitar o centro de São Paulo, ali onde está localizado a Cracolândia, eu, por já ter morado em São Paulo, eu sei como que é o centro de São Paulo antigamente, né, eu vou falar daquilo que eu via antigamente, não, atual, porque eu não sei, mas eu tenho mais ou menos uma noção, ali é um ponto de tráfico de droga, no centro de São Paulo, a região da Cracolândia, é um ponto onde todos que consomem drogas ficam aglomerados, ficam ali centralizados, né, e realmente é uma área muito suja, existe cachimbo que eles utilizam para usar as drogas, existe bituca de cigarro, existe roupas velhas, móveis velhos, tudo quanto é coisa velha, né, que eles utilizam, por exemplo, sofás que acho que as pessoas não utilizam mais e jogam fora, e aí eles servem para e acabam dormindo por ali mesmo, muitos moram ali mesmo, então realmente ali é uma área muito suja, praticamente abandonada, até porque o governo não pode fazer quase nada, porque eles se recusam a sair dali, né, eu já acompanhei que várias vezes tentaram remover eles para casos de habilitação, casas de habilitação, para eles poderem até ser libertos da drogas, mas muitos voltaram de volta, não foram, lutaram contra, então permanecem ali na Cracolândia, e por causa dessa situação do uso muito grande, dependência total da droga, realmente acaba ficando uma região suja, realmente existe fezes, existe xixi, existe além das sujeiras dos animais, né, então é uma, é um ambiente realmente muito sujo, e eles a gente assistindo e acompanhando, ele ficou perplexo, porque ele falou assim, nossa, como assim na calçada, na rua, onde todo mundo anda, existe fezes, uma coisa assim que, sabe, que banheiro, xixi, aí imagina, eu particularmente fiquei com o estômago embrulhado, porque eu fico imaginando a cena, né, de você passando pela calçada e de repente olhar para aquilo e ver que não era ali o local, né, então, imagina, aí eles têm, eles fazem dessa imagem de um determinado local, como se todo o Brasil fosse assim, como se todo o Brasil tivesse vivendo essa mesma situação, é complicado, com relação à higiene pessoal, acho um absurdo o fato das pessoas entrarem dentro das casas de seus lares com o mesmo sapato que andou pelas ruas, isso realmente onde tem tudo quanto é tipo de sujeira, inclusive sujeira de animais, por que que eles acham um absurdo essa falta de higiene se tratando de pessoas que saem às ruas com sapatos e com o mesmo sapato que andam nas ruas, entram dentro de casa e vai para a sala, vai para a cozinha, vai para o banheiro, vai para o quarto, para qualquer lugar da casa, levando a sujeira que trouxe da rua, porque aqui na Turquia a cultura é totalmente diferente, né, por exemplo, se tratando dos sapatos, toda casa purca, desde a mais simples até a mais sofisticada, ou seja, todas. A cultura, a tradição, o hábito, o costume é os sapatos que utiliza para andar nas ruas fica da porta para fora e quando adentra ao recinto ou se anda de meia, por exemplo, ou de pantufa, sandálias, é havaiana, então, dentro de casa se usa um sapato e fora de casa outro. Nos apartamentos, por exemplo, nos prédios, é normal se ver aqui nas escadas e nos corredores os sapatos ali tudo arrumadinho, né, não é bagunçado, é tudo arrumadinho, no devido lugar desde o sapato das crianças quanto o sapato das mulheres e dos homens, ou seja, todos ficam do lado de fora e quando você entra você calça o que tem dentro de casa. Então, realmente eles não entendem por quê e faz sentido, né, porque assim, você está andando pela rua, como eu acabei de falar, rua tem tudo quanto é tipo de sujeira, inclusive sujeira de animal, né, cocô de cachorro, de gato e você pisa ali, por mais que você limpa, né, ali na grama ou sei lá onde, mas não sai 100%, aí você chega dentro de casa, às vezes tem um tapete ali, você vai pisar, entendeu, então cheiro, sujeira, realmente faz sentido, né, e a coisa que eles não conseguem entender por quê que nós brasileiros não temos esse hábito que eles têm aqui de tirar o sapato, deixar fora e usar o que está dentro de casa, né, então é bem complicado isso. É deles fazerem a higienização das mãos com colônias e álcool em gel, o álcool em gel mais por causa da pandemia, do vírus, mas antes mesmo dessa pandemia do vírus, eles já fazem essa higienização das mãos, né, inclusive do rosto também, com as colônias que contêm 80%, 70% de álcool, né, mas com perfume de flores, de limão, né, quando eles recebem os visitantes, isso, tanto amigos quanto parentes, eles têm o hábito de logo na porta de entrada ficar ali com a colônia e jogar na mão e as pessoas fazerem a sua higienização, isso é uma coisa normal em toda porque, higiene não se trata de cultura, a higiene não se trata de país, se trata da pessoa, a higiene é uma coisa pessoal, cada um cuida do seu, cada um tem que saber qual é a sua necessidade de manter a sua higienização em dia, quando eu falo isso com relação a banho, com relação a escovar dente, com relação a roupa limpa, né, a questão de cabelo limpo, então são tudo que envolve limpeza, nós não devemos generalizar nem julgar porque, né, cada um, cada um, mas, nós brasileiros realmente tomamos três, ou dependendo da necessidade, mais do que três banhos por dia, por exemplo, quem trabalha fora, eu acredito que dois banhos por dia, porque um ao levantar, né, antes de trabalhar e o outro quando chega do trabalho para tirar o suor, agora, quem já fica em casa, que tem oportunidade de ficar em casa, eu acredito que realmente toma mais banho do que o normal devido o calor, nosso Brasil é um país quente, é um país tropical, e a maioria dele é quente, então realmente há essa necessidade de mais banho. A questão da escovação do dente, realmente, como eu falei, é uma coisa pessoal, existe pessoas que escovam três vezes ao dia, seguindo a regra, existe pessoas que acham que uma é suficiente, logo depois de acordar para tirar o bafo, ou até duas, quando acorda e antes de dormir para tirar a sujeira do que consumiu durante o dia, isso daí vai de cada um, quer dizer que a Turquia, existe os que fazem três vezes ao dia, os que fazem duas vezes ao dia, os que fazem uma e os que não fazem, não sei, né, cada um é cada um, então a gente não vai generalizar, porém, eles admiram porque existe sim essa diferença da higienização nessa questão pessoal, né, porque assim, se tratando de higienização, de limpeza de casa, eles são impecáveis, isso eu falo por experiência própria, realmente, eles são muito bons, tanto é que por aqui você não vê contratação de empregadas, se existem são poucas, mas eles não contratam empregadas, por quê? porque as mulheres que são donas de casa, elas são já preparadas para manter uma casa bem limpa, bem organizada, bem cheirosinha, sabe, nessa questão eles são muito impecáveis, mesmo, então, mas a gente não pode generalizar, como eu falei, a higiene dos utensílios domésticos, por exemplo, as louças para quem não possui máquina de lavar louça, eles não simplesmente fazem como nós brasileiros fazemos, por exemplo, pega a esponja ali com detergente, passa, né, tirou a sujeira, lava, pronto, depois seca, não, eles tiram, existe uma bacia, né, eles deixam uma bacia com água e detergente, onde eles colocam aquele utensílio, talheres, copos, pratos, de molho por alguns minutos e depois eles vão lá e enxagam, né, enxagam de novo, e depois tira, ou seja, são várias vezes lavado justamente para até a louça ficar brilhando, eles olharem assim e ver o próprio rosto, sem mentira nenhuma, e tem que sentir cheirinho de limpeza, então nessa questão, realmente, eles preservam muito a higienização do que é utilizado para consumo de alimentos, né, que eu acho que, né, não estão errados, porque afinal de contas você vai consumir, vai para dentro do teu organismo e se vai alguma bactéria, né, então faz sentido. Ó, a mesquita convocando, são cinco para as três da tarde, então essa é a segunda convocação, não, terceira convocação de hoje, para a oração, e sempre quando eu estou gravando, aqui, eles lavam parede, lavam tudo, praticamente, eles têm que sentir o cheiro de limpeza, ah, mas no Brasil é diferente, pode, não, mas a gente quando pega para fazer limpeza, nós brasileiros também gostamos muito de limpeza, porém, não se compare ao governo atual, ó, são 33 minutos, eu realmente vou precisar dividir esse vídeo em dois, para ficar no máximo ali uns 15 minutos ou até em três, né, vamos ver. Sobre o governo atual, lembrando que eles consomem do Brasil toda a informação que é lançada pela mídia, e a gente sabe que existe um controle muito grande da mídia em volta do mundo, né, com relação a algumas informações. Vai ser polêmico porque, como eu falei, existem pessoas que pensam iguais, pessoas que pensam diferentes, que acham uma coisa, que acham outra, mas eu vou falar exatamente a realidade na minha visão. sobre o governo atual. Baseado nas informações que a mídia, tanto turca quanto umas do Brasil, acham que todo problema que o país está enfrentando é culpa do governo atual, ou seja, do presidente Bolsonaro. Vou ler primeiro, depois eu explico. O problema da não obrigatoriedade do uso de máscara não imposta pelo governo, a demora da contratação das vacinas que, sem saber os reais motivos pela demora da compra, as queimadas e desmatamentos da Amazônia é culpa do governo por não ter o controle ativo, a preocupação nas declarações do presidente com a economia e não com a vida das vítimas. estão resumindo. O que os turcos acham do governo atual? Como eu falei, aqui não é sempre, não se passa com tanta frequência notícias do Brasil, mas quando vem, vem daquele jeito. Ontem, à noite, inclusive, teve uma notícia do Brasil referente à Amazônia, mostraram a questão das queimadas e do desmatamento, inclusive, passou até caminhões com aqueles turões grandes de árvores que foram derrubadas e, logo em seguida, atribuíram a culpa a quem? Presidente, Jair Bolsonaro. É difícil para lares onde não tem um morador brasileiro que possa expor exatamente a realidade do que acontece com a Amazônia, que na verdade a queimada da Amazônia parece uma coisa assim de outro mundo. Só que recentemente a gente teve aqui na Turquia uma área reservada de floresta toda queimada foi noticiada no mundo inteiro. A Califórnia, o que a gente viu ali de desmatamento, a Austrália em vários lugares do mundo de queimadas e desmatamento, como assim? O problema é só do Brasil, então é só da Amazônia e o problema é o Bolsonaro. Não. Então, eu preciso explicar por várias vezes que o problema maior do Brasil não se trata do presidente atual, se trata de outras coisas que talvez futuramente eu trago aqui um vídeo a respeito disso e sei que vai ser polêmico porque, como eu falei, cada um acredita naquilo que acha que deve acreditar, cada um pensa de um jeito, cada um concorda de um jeito, então isso acaba gerando polêmica porque nós não pensamos iguais. Mas pode ser que eu traga um vídeo a respeito disso. E a questão da obrigatoriedade de usar a máscara, eles não concordam justamente por quê? porque como assim o presidente não obriga a nação, o povo, seu povo a utilizar máscara numa pandemia? Como assim o governo demorou na compra, na contratação da compra das vacinas? Só que eles não sabem a realidade. Então, quando passa uma notícia desse sentido, eu explico, olha, o problema do Brasil é isso, 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 está acontecendo isso, 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 o presidente faz isso, 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 então eu tento ao máximo explicar e mostrar qual é a realidade. Porém, existe tantos lares que não tem brasileiros que não podem fazer o que eu faço. E mesmo assim, eles acreditam se quiserem, porque eles vão pelo que é noticiado, pelo que é mostrado, então eles acreditam naquilo. e aí eu acesso a cabuté já deixando de lá. Então, o que eles acham do governo é justamente o que a mídia passa para eles, que a culpa do que acontece no mundo inteiro é do Bolsonaro, é do presidente do Brasil. desmatamento, queimadas da floresta amazônica, mais de 600 mil mortos pelo vírus, culpa do Bolsonaro, tudo que acontece no mundo virou até piada, mas é como se fosse culpa do Bolsonaro. O mundo inteiro está tendo crise, inflação, empresas falindo, e a culpa é de quem? Do Bolsonaro. Então, o que é 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 o que